Amor. Hoje é um dia mais que especial. Meu amor transcende qualquer palavra escrita. Que Deus abençoe a nossa união. No dia 28 do 4 de 2011, as nossas almas se encontraram para reconstruir um sentimento infinito. Que cada segundo faça o nosso amor mais forte e mais intenso. Eu te amo. Dani. Amor. 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 This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know. Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? Música This could be the end of everything So why don't we go So why don't we go This could be the end of everything So why don't we go Somewhere only we know Somewhere only we know Somewhere only we know So why don't we go So why don't we go